E hoje é o Dia Internacional das Mulheres, por isso as nossas últimas notícias desta quinta-feira são dedicadas a elas. Nós somos mais de 208 milhões de brasileiros. Somos bem divididos, mas elas ainda são maioria. E aqui no DF essa proporção quase se repete. Elas quase 53% da população, nós 47%. Em um país onde as mulheres ainda sofrem discriminação no mercado de trabalho, Brasília é uma exceção. Aqui ganhamos em média mais do que eles, mas isso é motivado pelo serviço público, o que acaba camuflando uma realidade bem diferente do resto do país. Quer um exemplo? Nós já alcançamos no geral nível de formação superior ao dos homens. Mesmo assim, ainda somos minoria no comando das empresas do setor privado. Quando o assunto é violência, nós conseguimos algumas vitórias nos últimos anos. A lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio, quando a vítima é morta simplesmente por ser mulher, são dois bons exemplos. Mas no Brasil, a realidade é que 12 mulheres ainda são assassinadas todos os dias. Só em 2017, foram mais de 4.400 casos, 946 deles registrados como feminicídio. Apesar de todo esse cenário nebuloso, toda a dificuldade do mercado de trabalho, entre tantas outras questões problemáticas, nesse Dia Internacional das Mulheres, devemos abrir um espaço para refletir, para admirar e se motivar com histórias que mostram que o mundo, enfim, pode estar mudando. Para Gina Vieira, estar à frente de uma sala de aula é muito mais que um sonho realizado. É uma oportunidade de mudar outras vidas. E foi dentro das escolas que ela se deparou um dos grandes desafios da carreira. A educação de meninas. No mundo em que o corpo e a beleza são mais valorizados que o conhecimento, como educar as mulheres mais jovens? O que eu gostaria de dizer para as minhas alunas é que não há problema em elas desejarem ser bonitas. O problema é quando a gente diz que esse é o único valor que a mulher tem. Isso é péssimo. É que para sonhar mais alto é preciso ter em quem se inspirar. Por isso a professora apresentou aos alunos livros. E dentro deles, personagens que mudaram o mundo. Impossível não querer ser tão corajosa como a ativista paquistanesa Malala. Ou persistente como a escritora Cora Coralina, que publicou o primeiro livro aos 75 anos. Que tal se tornar um grande nome da medicina brasileira, como Nise da Silveira? Ou ter a voz ouvida mesmo da periferia, como fez a escritora Carolina de Jesus. Do contato com as palavras de todas essas mulheres, nasceu um projeto. E do projeto nasceu o livro Mulheres Inspiradoras, feito pelas próprias alunas. Em cada página, histórias de luta. Me ocorreu que uma estratégia que poderia funcionar seria ampliar o repertório cultural de meninas e de meninas, mostrando outras referências femininas a partir das quais elas pudessem se inspirar. Janaína Gomes de Lima, nasceu em 8 de janeiro de 1981, na cidade de Brasília, no distrito de Brasília. Miriam Francisca da Silva e Silva tem 51 anos e nasceu no Maranhão, na cidade de Barrelinhas. Creuza Pereira dos Santos Lima é maranhense de Bacabal. Nasceu em 18 de novembro de 1944. Veio de uma família numerosa. Eram 16 filhos. De Ceilândia, o projeto ganhou o mundo. Recebeu vários prêmios internacionais e também foi levado para outras 15 escolas públicas do Distrito Federal. A professora Gina descobriu que também é uma mulher inspiradora. E aprendeu a lição mais importante. É preciso se transformar para transformar outras mulheres. Seja você quem você for, você pode escrever uma grande história, uma história da qual você possa se orgulhar.